Boa noite. Boa noite. Fomos informados em alguns momentos sobre as técnicas de empresas que fazem seus produtos a base de transgênicos de forma ilegal. No Brasil, a quantidade mínima de transgênicos que não necessita ser rotulada é de apenas 1%. Sendo que tais empresas estão produzindo uma quantidade excessivamente elevada de produtos e não estão sendo devidamente rotulados. Sendo no Brasil os maiores exportadores de alimentos mundial, somente aqui existem leis que ajudam a mascarar os riscos transgênicos à saúde e assim liberando-os para o consumo, sendo breve o conhecimento da população. Uma das tecnologias que está se tornando erroneamente sinônimo de modificação genética é a biotecnologia, já que desenvolve técnicas como testes, clonagens, transgênia, entre outras. Mais informações do Jornal Auxílio Segundo B, logo após a novela.